Ninguém ouviu um solo sagidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negra entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor Oh 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 O canto do trabalhador E esse canto que devia Ser um canto de alegria Soa apenas com solução de dor Chama! Oh! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh me mal E eu não deixou a desejar, você também foi atrás E correu atrás de interpretar Essa música, essa raça, essa negritude Esse Brasil Não menos com Força do que ela, então eu adorei Obrigada É interessante como a voz é o caminho da emoção E como a emoção atinge as pessoas De forma diferente Vocês têm formas diferentes, distintas De atacar a canção E eu vou achar muito interessante assistir Carlinhos e Flausino decidirem Cláudia Leite, e aí? Adoro ver essa coisa plural no palco Vocês deixaram o espaço uma pra outra Isso é o princípio básico da cartilha do Bom Artista Daniel, o que você achou das duas? A música tem esse poder de unir raças De trazer características totalmente diferentes pra cima de um palco E cada um dá a sua identidade pra ela E aquela coisa, eu acho que a música também é um desafio A música foi mais propícia pra ela Mas a Cris, poxa vida, atacou de tal forma Que deixou brilhante a sua participação Deu pra ver no olhar de cada uma A preocupação de que a outra, quando fosse entrar, entrasse bem E as vozes se somando Pra que o número, como um todo, fosse bonito Muito bonito o número, né, Brown? Eu quero pedir ao meu diretor, muito chinesa Isso aqui é transitório Nós estamos nessa cadeira Essa cadeira não é nossa A cadeira é da música popular brasileira É isso aí E você tem uma opinião maravilhosa Porque você ensaiou os caras Agora é com você, velho Olha, eu vou em casa Gente, vou tomar uma gelada ali Não faça isso A parada é o seguinte, ó É pra eu falar mesmo? O Brown é que anuncia Mas você pode dar um conselho pra ele Pra mim, esse foi o menor número da competição até agora Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso Eu acho que se eu fosse você, eu ficava com a Ellen hoje Brown, sua vez É, hoje, vocês duas aqui demonstraram realmente esse caráter especial do canto E a minha escolha, ela vai por uma observação única que eu tive aqui Cristina foi de uma garra Porque é uma especial cantora Agora, houve alguma coisa aqui que me tocou na Ellen Ellen respirou e conteve a voz para te ouvir cantar Isso é de uma generosidade E é isso que a gente tá esperando Porque a voz é também aquela que silencia E o que o jogo mostrou é que a Ellen ficará nesse dia de hoje E você pra sempre no nosso coração Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem do nosso bem Meu bem, neném, ai, ai Faz comigo não A saudade é minha dor Mas como é que tá a emoção da família, os irmãos que estão aqui presentes? Emoção sempre, é difícil, né? Até falar nessa hora, como sempre Qual que é a vontade agora? Ué, chorar O Brown montou uma dupla muito forte E a eliminada está aqui ao meu lado Ela está disponível para qualquer um dos outros Meu Deus do céu, já apertou a mão Agora é o seguinte, Maria Cristina Você vai ter que escolher quem é o seu técnico Vem, Cris, vem, Cris Ai, Cristina, vem Não é intuição, não é momento Eu admiro todos aqui, acompanho desde sempre Vou ficar com o Lulu É o novo técnico da Maria Cristina Pode sambar, pode sambar Acho que ela tem uma voz seguríssima Ela tem uma personalidade muito forte Muito definida E eu acho que ela tem muita empatia também No, 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 no